Olá, pessoal! Hoje eu tenho o prazer de compartilhar com vocês o resultado da campanha do Dezembro Laranja, que é a campanha nacional de prevenção do câncer da pele. No dia 7 de dezembro, mais de 20 mil pessoas foram atendidas gratuitamente em 23 estados da federação. E vejam só, quantos casos de câncer de pele? 4 mil! Mais de 4 mil pacientes foram diagnosticados com essa doença, que é extremamente comum, representa 30% de todos os cânceres do corpo humano. Veja, praticamente 1 a cada 3 cânceres do corpo humano é só representado pela pele. Portanto, previna-se nesse verão, procure a sombra, chapéu, óculos de sol, protetor e roupas na medida do possível. Se exponha, mas não se arrisque. Um abraço, bom Natal a todos!